Fala galera, eu sou a Mayra Santana da banda Aloba E eu tô fechada com Enzo Divulgações, tem que respeitar A fera do amor Meu amor, se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontro em Salvador No carnaval quando se for por lá Se for pra ser acho que demorar E a nove voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra fila tá só sendo minha fila Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro, verdadeiro Um escudeiro se precisar Perigoso, faz o almoço Serve a mesa, beija o meu corpo todo Pra cerveja, depois me beija de novo Banda Aloba A fera do amor Fala galera, eu sou a Mayra Santana da banda Aloba E eu tô fechada com Enzo Divulgações, tem que respeitar Demorou E a nave voar por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra fila tá só sendo minha fila Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro Verdadeiro, um escudeiro Se precisar Perigoso, faz o almoço Serve a mesa, beija o meu corpo todo Pra cerveja, depois me beija de novo Mandaluca, beija o meu corpo Mandaluca, a fera do amor Demorou